Olá! Na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir o Fórum Estadual de Formação Esportiva Debate em Porto Alegre e Desenvolvimento de Novos Talentos no Esporte. A primeira etapa do Campeonato Gaúcho de Kart reuniu mais de 50 pilotos em vacaria. Aqui no estúdio, vamos falar sobre o projeto Segue o Jogo com o Bruno Ortiz, Porto, diretor-geral da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado. Bom dia, muito bem. Começamos o TVA Esportes falando de um evento na capital que discutiu a promoção e o desenvolvimento de novos talentos no esporte. Confere aí na reportagem da Patrícia Salvadori, como foi o Fórum Estadual de Formação Esportiva. Experiência, estratégia para desempenho e inspiração. Há menos de 100 dias dos Jogos Olímpicos de Paris, a formação de atletas e o crescimento de diversas modalidades foram temas de debate, com a participação de medalhistas que deixaram sua marca no mundo esportivo brasileiro, como Lars Grael, Emanuel Rego E André Heller E o esporte, ele é uma plataforma de educação e transformação muito poderosa. A gente traz um pouco da nossa experiência como atleta, lutas, o papel do clube, como que a gente pode se unir em defesa de uma causa maior que é o esporte brasileiro, tem uma troca de experiência muito positiva. E como atleta olímpica, atleta bem conceituada, a gente sempre tem uma mensagem de disciplina, de excelência, de trabalho, que não é fácil chegar. Muitas vezes os atletas só vêm só o resultado final e não acompanham a consequência. Então essa que é uma das missões, a gente falar um pouquinho das dificuldades e também das facilidades que a gente teve durante uma carreira longa como eu tive. O ponto de vista mais poderoso que pode existir, que é o esporte de educação, na verdade o esporte para mim, por mais que eu tenha sido um atleta olímpico, campeão olímpico, o esporte para mim, sem dúvida nenhuma, foi a minha plataforma de transformação, desenvolvimento e educação. O Fórum Estadual de Formação Esportiva contou com uma programação ao longo do dia como parte das atividades do Comitê Brasileiro de Clubes, em que participaram gestores, profissionais, pesquisadores e autoridades da área. Um atleta se revela numa Olimpíada, numa competição, mas a sua preparação é muito longa e o papel dos clubes é fundamental nisso. E é isso que estamos fazendo aqui, auxiliando a formar mais atletas e cidadãos para o nosso país. Hoje nós temos, da delegação olímpica, que já tem índice 196 atletas, 85% hoje desses atletas já convocados ou com índice olímpico, eles advêm de clubes, isso que a gente nem conta, os esportes que não são de clubes, como a escalada, o ciclismo, enfim, mas nessa conta entram todos esses atletas. Todos os futuros atletas e possíveis atletas do nosso estado e do Brasil, eles estejam mais próximos, aqueles que têm a capacidade de estar nesses clubes, mas também aqueles que têm um potencial para, quem sabe, nós estando ao lado, apoiando, trazendo tudo isso, com essa integração, eles também têm essa mesma oportunidade futura de, quem sabe, um dia também se tornarem atletas olímpicos. O Rio Grande do Sul é o quinto estado a sediar nesse fórum, que ainda vai ocorrer em oito locais do país ao longo do ano de 2024. O importante de um evento como esse é a formação de atletas em geral, acho que todas as modalidades a gente tem que trocar essa experiência e muitas vezes, quando a gente tem muitos resultados numa, a gente pode passar essa experiência de sucesso para outras. Acho que o CBC tem essa característica, né, ajudar clubes formadores a também formar mais e mais atletas, porque quanto mais atletas na formação a gente tiver, mais fácil é sair atletas de sucesso no futuro. Nós vemos que a matriz de formação esportiva do Brasil são os clubes, mas tem o papel das ONGs, das políticas públicas municipais, estaduais, do governo federal, das forças armadas, das academias. Então, acho que a gente tem que, no Brasil, otimizar cada vez mais e melhor os gastos públicos, né, e levar o esporte com essa vocação de formar o cidadão, um pacote de valores, né, promover educação, promover saúde. Consequência disso é você fazer um país olímpico e paralímpico. Bom, é nessa batida que a gente vai continuar aqui no TV Esportes, porque a gente vai conversar agora com o Bruno Ortiz Porto, diretor-geral da Secretaria do Esporte e Lazer, aqui do Estado, para falar sobre a segunda edição do Projeto Segue o Jogo. Bom dia, Bruno, muito obrigado mais uma vez por nos atender. Que essa segunda edição do Projeto Segue o Jogo também segue nessa batida, né, que é uma pouca, que é a formação de futuros talentos que estão aí também nas escolas, nas entidades e é o fornecimento desse material para que a gente possa, justamente, esses futuros atletas possam, né, se despontar, se destacar e formar cidadãos antes de tudo, né. Bom, Marcelo, obrigado mais uma vez por estar aqui no TV Esportes, agradeço. Fazer o agradecimento porque a gente divulgou o fórum de formação aí que aconteceu no Grêmio Náutico União ontem, a gente divulgou aqui no TV Esportes também e foi um sucesso, né. Então, estou muito feliz de estar aqui divulgando o Segue o Jogo. Esse é um programa que vai para a segunda edição dele, ou seja, mostra que ele teve sucesso na nossa primeira edição. Falando do objetivo dele em primeiro lugar, o objetivo é a gente entregar material esportivo novo para projetos voluntários que acontecem principalmente em regiões de vulnerabilidade. Então, a gente sabe que tem muitos projetos esportivos que acontecem nas comunidades de todo o Rio Grande do Sul, que tem uma função social importantíssima, né, que leva o esporte para as comunidades e que, muitas vezes, esse pessoal acaba fazendo essas atividades sem nenhum tipo de suporte do poder público, sem nenhum tipo de apoio. Então, por isso, lá atrás ainda a gente desenvolveu esse programa, né, e que está com inscrições abertas agora até dia 20 de abril. Bacana. Bom, os valores que serão destinados para fornecer esse material esportivo, aumentou da primeira edição para essa segunda edição? Como é que estão os valores? Como é que eles serão distribuídos? Assim, na primeira edição a gente conseguiu um valor de 4 milhões de reais para esse programa. Até explicando para o pessoal de casa que está nos assistindo como é que funciona isso, a gente conseguiu 4 milhões de reais e a gente contemplou 1.354 iniciativas. Então, a gente ajudou muita gente. Um dos objetivos desse edital também, Marcelo, é a gente conhecer esses projetos, né? Porque muitos deles nem têm CNPJ, não têm estrutura, alguns não têm nem sede. E a gente queria saber quem são as pessoas que fazem o esporte do Rio Grande do Sul, principalmente nas periferias. Então, a gente mapeou 2.700 projetos e contemplou, com novos kits, 1.354. Quase 90% desses projetos nunca tinham tido nenhum auxílio, nem do Poder Público Municipal, nem estadual, nem federal. E, desde a primeira edição, a gente contempla em três faixas. Então, por exemplo, quem é de casa e está nos assistindo, que tem uma iniciativa individual, por exemplo, se eu e o Bruno tivessem uma escolinha de futebol comunitária e eu só fizesse esse trabalho, eu posso me inscrever como um agente esportivo individual e pedir até R$ 2.000 de material esportivo. Se nós todos aqui tivéssemos uma iniciativa coletiva, né? Várias pessoas do mesmo bairro, da mesma comunidade têm uma iniciativa conjunta, mas nunca chegaram a formalizar isso numa ONG, numa associação de bairro, numa entidade formal, esse grupo, a gente entende dentro do edital, que é um coletivo informal e pode solicitar até R$ 5.000 de material esportivo. Mas, se é uma entidade já estruturada, que tem um CNPJ e faz atividade esportiva, pode pleitear até R$ 10.000 de material esportivo, desde que, obviamente, tenha no seu CNAE ou no Estatuto Social essa descrição de que é uma entidade que trabalha com a parte de esportes. Mas o material não necessariamente, por exemplo, o valor que é distribuído, a entidade gera a necessidade, não são determinados materiais. Não, não, a gente tem... A instituição gera, por exemplo, na primeira vez a gente tinha uma lista aberta, qualquer entidade vai pedir qualquer material. Só que, essa vez, a gente abriu o Edital Segue o Jogo para todos os municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Então, todos os 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul podem solicitar, os projetos podem solicitar o material. E o projeto faz a inscrição diretamente, então, no site lá, editalsegueojogo.org. Então, editalsegueojogo.org, repetindo aí para quem é de casa, acho que daqui a pouquinho vai aparecer aqui na tela. Daqui a pouco. Olha aí, editalsegueojogo.org. Tem o 0800 também do... Que é da Central Única. Da Cufa, a Central Única de Favelas, é a parceira da Secretaria do Esporte e Lazer nesse edital. Então, o pessoal da Cufa está à disposição para tirar dúvidas as inscrições. Vou reforçar para quem está nos assistindo. Até dia 20 de abril, até sábado, agora, as inscrições. Quem puder já fazer hoje, não deixar para a última hora melhor. E, assim, a gente tem lá nesse site, editalseguejogo.org, vão ter dois links no site. Um é o link, efetivamente, para se inscrever, que tem ali um formular online para se inscrever. O outro é o link do edital, que, clicando nesse link, vai abrir um PDF, que lá tem a lista de todos os materiais. Então, para quem está nos assistindo, a gente não repassa, o Estado do Rio Grande do Sul não repassa o dinheiro para o projeto. Entendido. Ele passa diretamente o material solicitado. Então, tem uma lista ali. A gente fez essa lista muito baseada no que foi pedido no primeiro, segue o jogo. E a gente tem um trabalho, junto com a Cufa, de garantir que todos os materiais sejam de alta qualidade. A gente sempre defende na escritaria que não é porque é público, porque é gratuito, que não vai ser da melhor qualidade possível. Então, está entendido. Então, tem esses determinados materiais que serão distribuídos. Então, o contato daqui a pouco aparece de novo, 0800-743-1111. E também, editalseguejogo.org até o dia 20 de abril, as inscrições. Isso aí. E esse ano, até eu não sei se eu comentei, mas esse ano a gente conseguiu, graças ao sucesso desse programa, que nem eu falei, a gente fez também o mapeamento dos projetos. Então, entender onde eles ocorrem, quem é o responsável, qual modalidade, qual faixa etária, qual gênero. Enfim, a gente fez um levantamento de dados. Em cima disso, a gente viu que os projetos, em média, atendem 55 jovens e crianças em cada projeto. Então, se a gente pensar, Marcelo, que a gente atendeu 1.354 projetos, são 100 mil gaúchos impactados pelo projeto. Então, quando a gente mostrou esses dados, eu, o secretário da lei, a gente mostrou esses dados para o governador, prontamente, ele se dispôs a ampliar esse recurso. A gente está trabalhando com quase 8 milhões de reais para esse programa desse ano. Então, a gente pede quem está em casa assistindo, quem tem um projeto social de esporte, quem faz um trabalho voluntário na área do esporte, entra no digital, se inscreve, que a gente quer conhecer esse trabalho mais a fundo e quer poder estar premiando esses projetos com material esportivo novo, porque faz toda a diferença a criança jogar com uma bola nova, com uma chuteira nova, ter um kimono novo, enfim. A gente trabalha para dar também dignidade para esses projetos e estimular que eles continuem. Legal, maravilha. Só lembrando também, nesse final de semana, rapidamente, Copa RS Futebol Amador em Campo Bom, né? Três partidas. Isso aí, aproveitar a audiência aqui para falar que agora, domingo, vai ter a estreia da Copa RS Futebol Amador, maior campeonato de futebol amador do Rio Grande do Sul, organizado pelo Governo do Estado. Vamos ter três jogos no estádio David Schmidt em Campo Bom, estádio do 15 de Campo Bom. Vai ser a rodada inaugural da nossa querida Copa RS, que também está na nossa segunda edição. Legal. E a gente vai também, e aí a partir de amanhã também, ficar atento. Bruno Ortiz, muito obrigado mais uma vez. E para trazer sempre essas informações aí dos editais e tudo demais aí da Secretaria de Estado de Esporte. A gente está sempre à disposição para falar de esporte. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Marcelo. Vamos falar agora de automobilismo. Pois é. E, mais precisamente, do kart. A primeira etapa do Campeonato Gaúcho aconteceu no último domingo, em Vacaria, nos campos de cima da serra. Com 52 pilotos inscritos espalhados por 10 categorias, velocidade e emoção não faltaram na pista do cartódromo Dante Roveda. Em algumas classes, as duas corridas tiveram o mesmo vencedor. Na cadete, Pedro Renner saiu da pole position e não deu chance para mais ninguém. Na F4 Junior, Davi Kuhn também fez barba, cabelo e bigode. Mais rápido no treino de classificação. Ele foi o primeiro a receber a bandeirada final nas duas provas. Com 16 pilotos na pista, a F4 Light foi a recordista de participantes, distribuídos por três subdivisões, graduados, sênior e super sênior. Mas só na graduados houve vencedores diferentes, Vinícius Bazzoni e Breno Rubim. A gente destaca ainda a KZ, categoria dos karts com marcha, que teve triunfos de Rodrigo Gonzalez e Fábio Sena. A segunda etapa do Gaúcio de kart já tem data. Será no dia 23 de junho, no Cartódromo de Guaporé, na Serra Gaúcha. Legal. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15. Até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto